Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou explicar por que agora temos apenas um tipo de super chá SB, que é o MD-Tia. Eu já postei um vídeo falando que nós tínhamos duas versões e eu vou explicar por que agora temos só uma. Então, vamos lá. Bom, o nosso super chá SB, para ser comercializado nos Estados Unidos e na Europa, futuramente na Europa, nós precisávamos atender o selo Kosher, que é esse selo aqui, ó. É esse selo de cá, Kosher. O selo criado pela comunidade judaica. A comunidade judaica representa 40% da população nos Estados Unidos e 65% da população na Europa. E para a comercialização do super chá SB não ficar de fora desse continente e desse país, teve que reformular, né, para adquirir o selo Kosher, tá bom? E também tem esse selo aqui, ó, FD. É como se fosse a Anvisa nos Estados Unidos. E eu sempre digo, não é porque é bom que não possa melhorar ainda mais. E o super chá SB ND Tia veio com uma reformulação maravilhosa para fazer a limpeza do seu organismo e o detox. Então, é muito bom também. Espero que essa informação esclareça as suas dúvidas, porque eu recebo muitos comentários aqui no canal do YouTube e no meu Instagram perguntando, né, por que que mudou. Então, tá aí agora o esclarecimento. Ah, já aproveito para você me seguir lá no Instagram. Tem muitas novidades maravilhosas. Se você não é inscrito no canal, corre aqui e se inscreva, tá bom? Ai, Alê, eu quero ser um representante oficial do super chá SB e de outros produtos naturais. Porque agora, além de estar nos Estados Unidos, também futuramente vai estar na Europa. Então, é uma ótima opção aí para você ganhar uma renda extra e crescer no plano de carreira da empresa. Eu vou falar como funciona. Bom, vou deixar o link na descrição do vídeo, do nosso site virtual. Você vai lá, clica no site, vai aparecer o site. Você vai e desce, vai aparecer cadastrar, você clica em cadastrar. Vai aparecer se é dos Estados Unidos, ou se o seu país que você mora é dos Estados Unidos, ou Brasil, você clica, né? E iniciar cadastro. Vai ter o treinador de equipe, é o Bruno Borges, o meu marido, tá? Essa foto que apareceu aqui é dele. E também vai ter o WhatsApp, para você entrar em contato conosco, para tirar todas as suas dúvidas, de como ser o representante aí na sua região, para saber o plano de carreira da empresa, tá? E se você, ai, Alê, eu quero apenas consumir o super chá SB, entra lá na nossa loja virtual, clica na loja virtual e adquira todos os produtos. E você também pode entrar em contato conosco, para mais informações sobre os produtos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixe o like. E se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e venha fazer parte da nossa equipe de treinadores, a LeBrog. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho